Música O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, participou nesta terça-feira ao lado do governador e da primeira-dama Gracinha Caiado do ato de sanção do pacote social aprovado pelo plenário da ALEGO. Os projetos sancionados pelo governo criam quatro novos programas sociais que vão atender mulheres, idosos, crianças e adolescentes, famílias em situação de vulnerabilidade, além de atender os 246 municípios goianos. O Goiás por Elas prevê pagamento de R$ 300 para mulheres em condições sociais precárias que sofreram violência doméstica e que estejam sob medida protetiva. Já para o Família Acolhedora, projeto em que crianças em situação de risco são abrigadas temporariamente em lares de voluntários. A medida sancionada prevê um salário mínimo por menor atendida. O Dignidade tem foco nos idosos. O programa estabelece o pagamento de R$ 300 mensais a pessoas com idade entre 60 e 65 anos que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza e não recebem Bolsa Família ou o benefício de prestação continuada. E por fim no projeto cofinanciamento, os gestores municipais passam a ter liberdade no gasto de verbas para assistência social. A previsão é que sejam R$ 38 milhões por ano na forma de repasse financeiro aos 246 municípios. Estamos aqui hoje sancionando para atender estes idosos de 60 a 65 anos, para atender as mulheres em situação que foram violentadas, as nossas crianças, enfim. Governo do Estado de Goiás, Assembleia Legislativa de mãos dadas para servir a população. Nós estamos cuidando, nós estamos preocupados. E não é apenas Gracinha, é Gracinha, é o governador, é toda a Assembleia Legislativa que votou favorável, todos os deputados. A minha palavra, em primeiro lugar, é de agradecimento a todos esses deputados que compreenderam e compreendem que a iniciativa social é muito importante. Vários deputados também participaram da sanção do pacote social aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa. É uma alegria muito grande para nós da Assembleia, do Poder Legislativo do Estado de Goiás, juntamente com a parceria com o Governo do Estado. Mostramos essa sensibilidade, da celeridade do processo de aprovação do pacote social para estar estendendo esse braço do Estado, para estar auxiliando toda a população do Estado de Goiás. Quando o benefício tem de chegar, ele tem que chegar logo. Não adianta ficar discutindo, preocupado com a maneira de se fazer. Eu acho que tudo aquilo que vem a ajudar o Estado a melhorar os nossos indicadores, a valorizar o papel das mulheres, para nós é crucial.